Fala rapaziada do canal Flumeiro Biscaia Vídeo aí mandado aí pelos piados sacanas Assista o vídeo aí, tamo junto Saiu porra Show, aí ó Aê caralho Sacaná Na cabeça, porra Aê caralho Show Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.